E sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal, hoje diretamente do resort Atibainha pra convenção da DAC 2025 e vamos começar o nosso tour, o nosso passeio por hotel aqui pelo nosso quarto, então bora lá, mas antes se inscreva no canal, deixe muito like e ative a notificação pra não perder nadinha. Essa convenção ela vai durar 3 dias, então teremos muitas atividades. Vou fazer um resumão, vai ser um vlog mesmo pra vocês, mostrando o pessoal, os representantes, os trabalhadores, é ótimo. Essa convenção da DAC vai durar 3 dias, então teremos muitas atividades, esse vlog vai ficar bem legal e vou mostrar um pouquinho do hotel pra vocês durante a nossa estadia, mas antes bora começar pelo nosso chalé que é o quarto 510, vou ficar eu, Gabizinha e Giovanna, já mostro a Gabi pra vocês. E assim, gente, achei muito chique, tá? Já temos o Cirobar, já temos aqui toda a programação, temos aqui banheiro, dois quartos, um pouquinho novinho pra vocês ver. Chique, hein? Nossa, mostra aqui, ó. Tem shampoo, tem sabonete, toca, toalhas novinhas. Aqui temos o primeiro quarto, esse aqui vai ser o quarto da Gil. Ó, já tem aqui a sacola dela, com a camiseta, a programação e ela olha o que mais tem dentro depois. E aqui, ó, o quarto todo equipado, tá vendo? Tem duas camas, ela já pode juntar a cama, inclusive. TV, um espelhão e o meu quarto e o da Gabi. E tem, inclusive, sofá, mais TV. Deixa eu mostrar a Gabi pra vocês e a Gabi vai fazer o unboxing da nossa sacola. Olá, que aconteceu? Sim? Deixa eu levantar pra vocês verem melhor. Vamos lá. O que te veio aí, Gabi? Vamos abrir aqui. O Michael G. A cola linda. Temos. Que lindo. Uau, que chique. Um craxão. Mostra, não, mostra esse cordão com detalhes, pelo amor de Deus. Gente, simplesmente de Disney, já é um cordão novinho. A gente tem coleção, né, Gabi? Temos. Olha, que lindo. O que mais que veio? Ai, veio a busa maravilhosa da convenção. Cor vermelha, daqui. Aqui já tem também, olha, a Gabriela é influencer. Chique demais. Castimenta livre, aí de manhã camiseta, né, só a tarde. E à noite tem camiseta do time também, achei chique. E olha que legal. Que chique. Vamos dar uma espiada aqui. Já vi que teremos alguma arte pra fazer, ó. Tem avental, aqui aguinha, bloco, caneta. Tudo pra gente fazer anotações. Aproveitar que o pessoal ainda não chegou. A gente chegou bem antes. Nossa, achei chique, hein, galera. Gostou? Amei. Bonito, né? Um cheirinho de coisa nova. É verdade. Nossa, muito lindo ficou. Olha que temos um bilhete e um saquinho pra trancar o celular, gente. E agora? Vai começar a convenção. Que demais. Eu acho que a gente não vai poder filmar. Mostra aí, Gabi, o que tem na mesa. A gente tá na primeira fileira. O pessoal já tá tudo aqui, ó. Primado. Tem vários tipos e vários tamanhos. E gizão, e gizinho. Então, aqui a gente fez o nosso em três segmentos de giz. Então, a gente vai ter giz triangular, o giz ponta dupla e o giz de banho. E aí, eu pintando. Não nada. Nenhum solo eu sei fazer. Eu peguei o desenho que a gente tinha lá e eu fui pintar. Ele é bem macio, ele sai bem fácil, assim, o papel. Ele desliza, assim. Você nem precisa ter muita força. É um giz que a criança sente facilidade na hora de manusear. A linha escolar, hoje, tá rica em aquarela. E tem sido algo muito pedido nas escolas por conta dos professores de artes. E a palhetinha de 36 tem os pigmentos. Mas, nesse aqui, eu usei os pigmentos incríveis que não tem em outras. A dúvida briga no escuro? Fizemos o teste. E tem morrendo de medo do negócio não brilhar. Mas, brilha, gente. Aqui, claro, sou eu fazendo. Eu fiz dessa forma mesmo, pra vocês verem que não precisa ser uma professora pra conseguir fazer o desenho brigar no escuro. Eu, o leiga, o homem-aranha, né? Tem a aranha e o golpe-esponja no guache-bastão, né, Carla? É o guache. Aqui na esquerda. Lá, guache-bastão, unicamente. Aqui eu usei os dois. O guache-bastão e o giz aquarelado. Ele tem um formato anatômico ideal pra crianças do primeiro setembro, ou seja, até sete anos. A criança ainda não tem, né, o movimento fino pra pegar o pincel no corpo. E os movimentos circulares fazem parte da fase dela, dos garatujas. E o segundo é de 300 lemas. E aí, quando vem 30 folhas em cada caderno, o caderno tá lindíssimo. Ele tem uma capa preta embaixo desse impresso. Tá lindo o produto. Ele vem um por um chiquinho em cada. Não foram os itens mais bonitos que a gente tá lançando. E engloba a papelaria criativa junto, hein? Se não, foram os mais bonitos que a gente tá lançando. Tá lindíssimo. Isso aqui é um presente de aniversário pra uma criança. Voltamos do Coffee Break com muitos itens pra gente fazer arte, gente. Tem pano, tem pincel, tem uma tag com o grud, perfeito. Olhem isso. Nossa, quero ver, gente. Quero ver os dots. Olha, do brinde. Gente, eu vou chamar aqui na frente. Olha que lindo. Vou chamar aqui duas pessoas especiais que fazem aniversário hoje. A Márcia, nossa representante aqui do interior. E a Solange, do Nordeste. Eu não gravei. Não gravei. Primeiro dia finalizado aqui na DAC. Eu esqueci de filmar mais um pouquinho, mas vocês viram que teve contratemização. A gente veio jantar. Incrível. Amanhã tem mais. Eu gravo pra vocês. Boa noite, beijo.